E a média móvel de mortes que leva em conta os registros confirmados nos últimos sete dias está em queda. Em um mês, diminuiu mais de 30% no Brasil. Os números são divulgados diariamente pelo CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Atualmente, a média móvel de mortos no Brasil é de 680, bem menor do que a de 992 registrada no dia 9 de agosto. A média móvel de casos está em pouco mais de 28.500, muito inferior à de mais de 43 mil infectados confirmada há um mês atrás. Mais de 3.450.000 pessoas já se recuperaram da Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia, segundo o Ministério da Saúde.